Salve, salve galera, eu sou o Aloysio, sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Second Life Hacker, mas antes de começar já deixei o seu like, se inscreva no canal, confira os links na descrição, entra no Telegram, no Discord demorou. E agora assinados os recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 89, o Caim se vingou do primeiro, ah, primeiro do segundo, primeiro foi o Leonte, e agora o segundo, o Barral, né mano, eu acho que o Leonte era o mais, mano, mais traíra de todos ali, né, ainda sem falar que era um fracote do cara aí, né, nossa, olha o que sobrou aqui do Barral, né mano, cara, que morte tensa, né mano, ufa, terminei de converter a força vital em experiência, mestre, ó, o que que ele quer, né, o que que os dois querem, aniquilamos todos os inimigos nas redondezas, mano, eles destruíram, tipo assim, cara, mano, só os dois e os esqueletinhos foi o suficiente pra macetar um monte de besta flamejante do Dragão Vermelho, né, bom trabalho, o Brasselente está vibrando muito, faz sentido, já que além de absorver o Leonte e o Barral, ele também absorveu as bestas flamejantes que são afiliadas ao Deus da Espada, mano, bestas flamejantes ao Deus da Espada? Claro que não, as bestas flamejantes são do Dragão Vermelho, o cara colocou errado aqui, pô, tá de brincadeira, ele ganhou várias almas e expert, porra, e os caras tão puto aqui, né, mano, elas devem estar brigando entre si para conseguirem escapar, mas graças à conexão do Brasselente, logo elas perceberão que é inútil, por não saber de algumas coisas sobre essa guerra, então terei que perguntar a eles depois, mano, e ainda vai invocar o Barral e o Leonte pra perguntar coisa pra eles ainda, puta que pariu, velho, e a pedra? Me sinto um pouco desconfortável usando essa pedra que foi criada com sacrifício de incontáveis vidas, mano, nem a pau que ia usar um bagulho desse, né, mas mesmo que pudesse usá-la, ainda não consigo controlá-la perfeitamente, mas como é um item valioso, eu uso bastante pra fazer o Dragão Vermelho ir para a guerra, então tem que pelo menos descobrir o quão útil ela é. É, isso aí é verdade, né, mano, se assim, o Deus da Espada quer, o Dragão Vermelho quer, né, a Rainha do Verão, tem mais alguma ordem? Mestre, não. Pode até virar um bom nutriente pra esses caras, provavelmente posso dispersá-la entre meu exército de fantasmas. Ah, alcancei meu objetivo aqui, né, não vamos mais nos intrometer, como quiser, mestre. Ah, já conseguiu matar os dois que você queria, pegou um bilhão de poder aí, né, de ir, mano, o cara conseguiu, sem falar nas almas ainda, né, tipo assim, cara, até isso ele, nossa, é muita coisa, tá ligado? Então, agora já é hora de se retirar, né, não adianta se querer ser guloso também, né? Ainda há alguns jogadores sobrando nos dois grupos, mas pode ser muito perigoso se eu for muito ganancioso. É, isso aí, mano, exatamente o que eu falei. Vai querer ser um papatudo também, tá ligado? Essa não é hora de revelar minha força. Certo, quase esqueci. Certifique-se de informar isso para o Edorifante. Diga para eles pararem e recuarem. Caralho, mano, sofremos muitas baixas. Pô, ele traiu o clã da Espada Azul, agora traiu o Dragão Vermelho, né? É a primeira vez que um dano tão grande é causado depois da guerra com a Artia. É, mano, ninguém esperava perder, ficou assim, dois caras muito fortes de cada um de um lado, né? Também passei por muita coisa tentando me recuperar daquilo. Levou muito tempo para reunir jogadores talentosos e formar nossa fundação, para criar o clã da Espada Azul atual. Mas esse ataque fez com que perdêssemos mais da metade do nosso poder. As energias internas das quatro bestas lendárias desapareceram. É, tá, o Caim, né? Dois de nossos deuses marciais foram mortos. Mano, eles ainda perderam o deus do Sabret, até esquecido disso, né, mano? E como se não fosse o bastante, até a pedra foi roubada. Mano, o cara da espada aqui, cara, foi o que mais perdeu, né? Sua ganância é esmagadora, rainha de verão. Nossa, e ela tá como? Só atacando fogo. Então ela vai meter o pé daí também, ela já não tem mais nada pra ganhar, então nossa, ela vai sair fora. Mas não dá também com os caras atacando ela, né? Acho que essa provavelmente é uma preocupação desnecessária, mas parece que você estava fazendo movimentos desnecessários que não combinam com você. Também diga que está cansado, deus da espada. Lança, o punho está morto. Eita, moleque, irei libertar Gungnir. Deus da lança, deus do arco, quero que vocês dois me ajudem. Deus do arco, já sei. Vou levar muito tempo para libertar Gungnir. Então o deus do arco e eu precisamos ganhar muito tempo para o deus da espada. É, vai ficar os dois lutando com a rainha de verão até ele ficar, mano, no poder máximo dele ali, né? Eles estão planejando alguma coisa. Até parece que eu permitiria. Mano, e só... Só o fato dela ser um dragão já é bizarro, né, mano? Tipo assim, a força que ela tem, né? Ou a defesa deus do arco, droga. Mano, ela sozinha está segurando os três malucos, velho. Seus ratos. É, explica que agora ela está começando a levar um dano, né, mano? Ela está começando a sofrer um pouquinho, tá ligado? Está feito. Os ataques estão atravessando essas escamas robustas. Tenho certeza que a rainha de verão está exausta. Se ela for atingida apropriadamente com o ataque de Gungimir, podemos derrotá-la com certeza. Eita, carai, será, mano? Ah, eu acho que não. Está muito cedo para ela ser derrotada. Eu acho, né? Vocês como usam tentar se meter comigo? Mano, ela fica se achando só porque ela é um dragão, né, mano? Cara, dá um pouco a bola aí, né? Isso aí, isso aí. Fiquei ainda mais enfurecida. Concentre seus ataques em mim. Ele está só servindo de chamariz, né? Já que seu fim chegará em breve. Agora, deus do arco. Nossa, flecha do sol em queda. Meu amigo. Olha isso, mano. Eita, caralho, velho. Será que a rainha vai de base? Ele errou? Espera aí. Ah, passou do lado dele. Não me diga aqui. Eita. Porra, deus da espada. Mano, ele é um traidor. Meu deus, cara. Meu amigo. Meu amigo. Por essa eu não esperava o cara atacou o deus do arco. Ô, deus do arco não. O deus do arco atacou o deus da espada. Meu amigo. Não acredito nisso, mano. Bora lá, mano. Capítulo 90. Mano, o deus do arco era um traidor? Não é possível. Será que ele é do dragão vermelho? Ele estava em fio. Mano, como mais? Como de você no cara? Ele conseguisse tornar o deus do arco no pano da espada azul sendo... Tá ligado? Caraca, o que que rolou aqui, mano? Meu deus, mano. Nossa, o deus da espada. Será que a gente já viu o rosto dele? Merda. Minha circulação mágica está revertendo e minhas feridas internas são graves. Sinto que eu perdi a consciência. As dúvidas que eu tinha finalmente estão se encaixando como peças de um quebra-cabeça. O motivo pelo qual o deus do sábado enlouqueceu de repente. Ah, ele vai achar que não... Mano, que não tinha como saber que era o Cain também, né? Mas tudo que o Cain fez e o Barral, né? Eles vão atribuir ao deus do arco, tá ligado? E o começo do quão fácil o clã da espada azul se infiltrou. Mesmo com a segurança sendo bem restrita nas preparações de guerra. E como filho, o olho e o dedo do filho dele foram deixados para trás. Até mesmo de como a informação de Leão de Terapeda ter sido vazada. Então foi você que planejou tudo isso, deus do arco. Ó, Céus. Você entrou em um estado de desvio de que deus da espada? Caralho, debocha, né? Caralho, debocha, né? Porque tentou desviar do ataque, se esforçando a usar a sua magia em sobrecarga. Teria sido melhor se você tivesse morrido confortavelmente. Caralho, que pilantra, né, mano? Deus do arco. Nossa, agora o lança tá puto, né, mano? Como ousa. Você é muito emotivo, deus da lança. E pensar que um guerreiro do seu calibre daria as costas para o inimigo tão facilmente. É, tiozão. Aí, azedou pra você. Nem esqueceu da rainha do verão aí, né, mano? Nossa, era melhor que ela tenha ido embora pra vocês, né? Aí, quis que ela ficasse, olha o que aconteceu. Mano, já era o plano da espada azul. Desfacelou tudo. Cabou. Cabou, tá ligado? Cabou tudo. Já era, moleque. Inúmeros membros do plano da espada azul não conseguiam acreditar na cena que estavam vendo. Mesmo em uma situação desfavorável diante do poder avassalador do dragão vermelho, eles eram o único motivo pelo qual os membros continuavam lutando e não desistiam. Tipo assim, você ter um cara no seu time que se chama deus de tal arma, é um bagulho encorajador, né, mano? Essa era a fé absoluta que eles tinham nos deuses guerreiros. Mas mesmo assim, foi chocante saber que o deus do arco se tinha traído. E ver os dois deuses guerreiros restantes com feridas fatais demorou mais que o esperado. Meu, mas esse é o fim do clã da espada azul. Caralho, mano. Ô, a rainha do verão só no jogo suja, né? Nossa, mano. Ô, uma traição nesse nível aí é... Nossa. Deus da lança. Será que o cara da lança vai, tipo, se sacrificar pro cara da espada fugir, mano? Você desmaiou a espada. Não pode ser, pelo menos você não. Você é o centro, o rei do clã da espada azul e o meu amigo insubstituível. Mano, eles eram brother, né? Então não posso te deixar morrer aqui. Enquanto o deus da espada viver, o clã da espada azul também viverá. Claro, porque o clã da espada, né, o deus da espada. Então, para em ela. Custe o que custar. Naquele instante, os incontáveis jogadores do clã perceberam uma coisa. É, que eles vão se sacrificar, tá ligado? Esse aqui, ó. Para quem já assistiu o Shingeki no Kojin, o Ataque no Titan, é a hora que o Irving, tá ligado? Manda todo mundo pra morte lá pra cima do titã bestial, mano. Que o Levi tá vindo do outro lado. Mano, é exatamente esse momento aqui, ó. Mano, tipo, você sabe que você vai morrer, mas você vai, tipo, assim... Porque seu capitão... Não que eu iria fazer isso, né? Mas, assim, seu capitão tá mandando você lá se sacrificar pra proteger o cara superior. Tá ligado? Aí você faz isso aqui, né, mano? Nossa, olha lá. Tô me indo pra morte. E eles viraram suas atenções para a Rainha de Verão. E correram em direção a ela com suas armas em mãos. Eles só tinham um objetivo em mente. Fazer o que fosse preciso para ganhar tempo para que o deus da lança e o deus da espada pudessem escapar. Eles colocaram suas vidas em risco por esse único objetivo. Mano, pior que eles não vão nem arranhar a deusa do verão, a rainha do verão ali, tá ligado? Seus vermes, como usam? Acharam mesmo que eu os deixaria ir? Mano, eles não vão... Nossa! Olha isso aqui. Nossa! Ih, a carinha do maluco aqui foi derretida, né, moleque? Saiam da frente. Já falei pra sair. Tipo assim, se eles conseguirem pelo menos um minutinho, já ajuda, né, mano? Nossa, Ryungin, tá tudo bem mesmo? Mesmo que tenhamos te seguido, ainda me sinto desconfortável quanto a isso. É, tá sendo um massacre, né? Tudo bem, não precisa se preocupar com isso. O Dragão Vermelho ficará grato que vocês deixaram as coisas assim. O que significa isso, né? Ué, não entendi essa fala dele não, mano. Por que você acha que nossa tribo não apareceu até o final? Verdade! Por que a tribo de um chifre não apareceu, mano? Não entendi. Não tenho certeza. Digo, os ataques do Dragão Vermelho foram repentinos, mas não tem como a tribo não ter descoberto isso. Eles são pessoas que enlouqueceriam por uma oportunidade de fazer uma área caótica mergulhar ainda mais em caos. Mas pensaram que eles ficariam tão quietos assim? O papai provavelmente pensou que não havia mais motivos para a aliança e a quebrou. Será que eles já sabiam da traição do deus do arco? Não, porque ele é do clã da Espada Azul, então ele não sabia. Será que ele já sabia que a tribula da Espada Azul lá podia perder? E por isso ele nem deu as caras, mano? E é muito provável que o Dragão Vermelho tenha enviado um de seus membros para a tribo também. Nossa! O fato de não terem punido nossa tribo, mesmo que tenham conquistado o Coran, mostra que eles sentem que nossa tribo é muita pressão para eles. Além do mais, com isso a guerra com o clã da Espada Azul está praticamente acabada. Do ponto de vista deles, eles querem evitar entrar em conflito com nossa tribo agora, que precisa de tempo para se recuperarem depois do fim da guerra. Faz sentido, não é... Tipo assim, o Dragão Vermelho ganhou? Ganhou a guerra, né? Mas perderam... Gente pra caralho, perderam o Barral, né? E a Rainha do Verão ficou mais fraca ainda. Então assim, não tem como eles desafiar o Rei Marcial agora. Então eles vão meio que tipo, ah mano, vocês foram pilantrinha e lutaram do lado do lado da Espada Azul, mas eu não tenho força para te derrotar agora, então fica suave aí, né? Política, por que é tão complicado? Eles não poderiam só viver de forma simples? Não precisa pensar nisso de forma complicada. No fim das contas, a política se resume em uma coisa. Tudo que você precisa fazer é seguir com isso caso se torne rei. Não, a única coisa aqui, qual que é a única coisa? Ela nem falou, pô. Poder. Ah tá, achei que ela não ia falar, né mano? O bagulho é... Mano, o pior é que isso é qualquer coisa, né? Quanto mais poder você tem, mais possibilidades você tem de fazer várias coisas, tá ligado? Vocês voltaram, filho, filha, não vai aceitar minhas saudações? Ô, você tá desfazendo do Caim, né mano? Por que eu precisaria das saudações de um cara que vive da forma como quer, né? Que isso é verdade. Você voltou depois de ter criado muita confusão? Sim, graças a você. Você se sentiu de alguma coisa boa de novo, né? É, não tem como ele não perceber, né? Como que você sempre volta diferente de como era antes de partir? Seu físico parece ter mudado também. Será que ele vai sacar aquele virou dragão, mano? Até o seu cheiro tá diferente. Como esperado do rei marcial, os sentidos deles são aguçadas. Escondi minhas escamas de dragão e atenuí meus atributos dracônicos, mas... Te explico depois. Claro, tanto faz, mas se tiver alguma coisa boa, é melhor compartilhar do que guardar tudo pra você. É, você acha que ele tem o apelido de acumulador à toa, tá ligado? De qualquer forma, podem ir, certo? Caim, você terminou o que tinha que fazer? É, o Leão e o Tio Barral já foram de vala, então ele basicamente terminou, né? Graças a você. Entendo, isso é ótimo, pode ir. Ah, dá hora ele ter voltado pra falar com o rei marcial, né, mano? Dá hora pra caralho, tá ligado? Não abandono ele, né? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Mais tarde tem mais vídeos do Second Life Hacker, né? Se você tava esperando esse vídeo sair meio-dia, sempre lhe eu dizer, mas atrasou um pouco, né? Tive uns problemas aqui em casa. Mas, bom, o vídeo tá aí atrasado, mas tá aí, tá ligado? Mais tarde, 8 horas em ponto tem vídeo, demorou? E amanhã, domingo, segunda, sempre tem vídeo, demorou? Te vejo mais tarde, é nóis, tamo junto, valeus e falou!